Começou com um exercício de desenhar conceitos, aí ele foi dando, falando, né, tipo, o rom, né, lar, algumas coisas assim, e aí todo mundo foi desenhando, e aí a gente viu que todo mundo desenhou mais ou menos as mesmas coisas, sabe, e que não tinha nada de muito criativo nisso e tal, e que todo mundo estava desenhando igual. Aí é que é o parênteses, eu não acho que isso seja ruim, tá, gente, eu acho que isso faz parte do trabalho da facilitação visual, e novamente, se o teu objetivo é se conectar com um público-alvo no X, tu precisa fazer isso, se eu desenhar o caracol aqui, será que eu vou me, será que o público que vai estar me ouvindo vai estar conectado com o caracol, sei lá, assim, é importante de se questionar, sabe, qual é o trabalho que tu é, eu acho super importante sair da zona de conforto, pensar em metáforas e pensar disruptivamente, mas de acordo com o job, ok, que a minha ideia aqui é falar com você sobre como ganhar dinheiro com facilitação visual, e aí tu precisa cumprir o que o cliente tá pedindo, né, não adianta você desenhar uma coisa que ninguém vai entender, na minha visão, claro, então, o cérebro, aí ele explica, né, que o nosso cérebro, ele, ele tá sempre buscando o caminho mais rápido, então, ele não vai parar pra pensar muito, né, ele já pensa, já faz, e é isso que ele, que ele quer, ele tá sempre buscando os atalhos, né, então, ele pensa muito rápido, ele não quer gastar muito tempo com as coisas.